Olá, tudo bem? Hoje estou naquela casa do lado do clube de golfe, que hoje eu vim conhecer pessoalmente a casa. É maravilhoso, muito sol, hoje eu trouxe uma cliente. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem muita área verde, tem uma horta ali na frente, ele faz compostagem aqui, aqui tem uma edícula. Olha que lindo, tudo muito bem cuidado, muitas flores, muitas plantas. Aqui nós vamos entrar pela cozinha, a cozinha, a sala. Depois eu vou mostrar, aqui tem um depósito, depois eu vou mostrar o tanque que tem lá. Aqui nós temos um quarto que está fechado, aqui um banheiro, aqui um quarto. Ó, jogador de golfe. Aqui é a suíte, nós temos uma banheira. E aqui dá pra ver o jardim dos fundos, né? Tem armário e aqui tem uma área livre aqui. Muito espaço. Agora vamos pra área da frente. Tem um jardim maravilhoso, todo cuidado pelo próprio proprietário. Quem construiu aqui foi o irmão dele, do proprietário. E ele fez a parte toda de fiação. Olha, muita claridade, muito sol, muitas janelas. E vamos lá. E aí E aí E aí